Quem mora próximo ao Parque Morro do São Bento, em Ribeirão Preto, reclama da baderna feita por frequentadores do local. Vídeos revelam sexo explícito e até o uso de drogas em plena luz do dia. Destaque turístico de Ribeirão Preto, Parque Municipal Morro do São Bento, está encravado no ponto mais alto da cidade. O complexo inclui bosque, teatros e o santuário das sete capelas. Um local de paz, não para os moradores do entorno, que reclamam do barulho, do uso de drogas, dos furtos e da prática de sexo em via pública. Eles não querem ser identificados, mas estão cansados da baderna diária. Incômoda demais. E quando eu saio, na calçada você encontra camisinha, cueca, tudo jogado na calçada. E fezes ainda, humana. O cheiro é insuportável e você vê aquilo, é muita coisa que chateia demais. De acordo com os vizinhos, o local é frequentado por homens que não demonstram qualquer receio de serem flagrados. E fazem sexo na calçada, debaixo das árvores ou no interior de veículos, principalmente à noite. Mas essas cenas foram gravadas em plena luz do dia. Nove horas da manhã você vê os casais no meio do mato ali, como se estivessem numa festa, sabe? E é ruim, porque essa última situação, inclusive, foi minha filha de sete anos que viu e me chamou. Por que está acontecendo ali, papai? Então, e diversos outros problemas, como o tráfico de drogas, que dia e noite motoqueiros passam e vão deixando pacotinhos nas árvores, né? Em seguida passam recolhendo. Então, a gente se assusta muito com isso. As relações sexuais ocorrem também em meio à mata. Nas trilhas, encontramos mais preservativos, cápsulas de drogas vazias, vasilhames de bebidas alcoólicas. A população também pede o reforço na segurança do local. A polícia, quando vem, já foi. Então, é complicado. E a gente tem família, tem criança aqui. Então, é coisa impossível. E isso aí não é um dia. É diversos dias. É a noite. A noite é pior ainda. A Guarda Municipal afirma que o patrulhamento é rotina. Mas o órgão explica que tem dificuldades para agir, já que a Constituição garante ao cidadão o direito de ir e vir. A solução seria fechar toda essa área. E a Prefeitura já demonstrou interesse nesta ação. E é o que os vizinhos também esperam. Ficaram de fechar o morro porque o pessoal entra por trás. As casas aqui na Redenção, o pessoal está mudando tudo daqui porque não aguenta mais. Eles entram por trás e acabam com a casa. Leva tudo. A Polícia Militar também afirma que tem atuado na região para coibir a conduta. Considerada crime, a lei prevê pena de detenção de três meses a um ano. De multa pela prática de ato obsceno em lugares públicos. E segundo o Capitão Oliveira, quem vai ao morro à procura de sexo corre vários riscos. Pode acontecer um roubo, pode acontecer um furto, né? Então a gente orienta que não se pare o veículo na rua para praticar qualquer ato que seja. Mesmo que não seja, a pessoa pare para atender um telefone e procure um local movimentado. Então a gente orienta que as pessoas não procurem esses locais com pouca iluminação e locais ermos. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André? Pois é, Pussi, passou da hora de algo ser feito lá no Morro do São Bento. Para a gente falar mais sobre essa situação, nós convidamos o advogado Jean Alves. Jean, os relatos de atos obscenos no Morro do São Bento existem há muito tempo. Isso ocorre num ponto turístico da cidade. Significa que Ribeirão falhou e ainda está falhando? Boa tarde para você. Boa tarde, André, Paulo Pussi e a você que nos assiste. Evidentemente, esse cenário que não é atual, um problema que é decorrente muito tempo no município de Ribeirão Preto, revela, na verdade, uma falta de responsabilidade, tomada de decisão, pitadas de carinho e sensibilidade para aqueles que estão à frente do município de Ribeirão Preto com a sua população. A prefeitura fala em fechar o local para controlar quem entra e o que as pessoas fazem lá dentro. Como você enxerga essa possível medida da prefeitura? Eu penso que é uma medida de ocultação de problema. Uma área turística para o município de Ribeirão Preto, que está perto da área central, eu penso que se ocultar o problema, ao invés de buscar soluções através de políticas públicas, que dirá nas áreas mais periféricas do município de Ribeirão Preto. Se caberia ao administrador, aos governantes públicos de Ribeirão Preto, chamar a iniciativa privada, formulação de políticas públicas para identificação de quais ações poderiam revitalizar aquela área. Jean, além do ato sexual que a gente já falou, tem também os moradores que reclamam de furtos, roubos, até abandono de animais. Existe ali uma deficiência do ponto de vista administrativo e também criminal? Sim, o administrativo caminha lado a lado com o direito penal, que vem sempre para resolver o problema, quando nenhum outro ponto do direito pode solucionar aquela questão. Então é possível, no primeiro momento, apontar a responsabilidade dos administradores na deficiência de políticas públicas. E só no momento posterior a gente poderia falar em ausência de policiamento ostensivo e também ações da Guarda Civil de Ribeirão Preto para melhorarem a segurança pública naquele local. O que eu quero dizer é que é possível, temos que conscientizar a população, através de políticas de educação, de que não devem fazer esses ambientes da vida privada naquele local. Seria, digamos, o caso de provocar o Ministério Público para atuar também nessa situação? Sim, os tribunais superiores têm entendido que é possível a movimentação de ação pública, de iniciativa do Ministério Público, ou seja, a interferência do judiciário, fazendo com que o município haja, através de determinação judicial, impondo uma obrigação de fazer ao Ministério Público, quando o município tem se mostrado deficiente na formulação de políticas públicas. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, através dos seus vereadores, também poderia colaborar de alguma forma para resolver esse problema lá, Jean? Sim, cabe à Casa de Leis, a fiscalização do município e também a discussão, chamar a população, controle social também é importante, como as denúncias que nós recebemos, a fim de movimentar aqueles que são responsáveis e têm a possibilidade de formular ações para tentar melhorar essa situação. Jean, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Paulo Pussi. Ok, André.